Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Pessoal, gostaria muito de falar uma coisa com vocês, que durante a semana, tudo que nós estamos fazendo, eu vou deixando aqui no meu quadro. A letra, o numeral, o desenho, as palavras, vai ficando tudo aqui nesse mural. Depois eu tiro para a próxima semana. Por isso que vocês sempre estão vendo aqui a imagem do nosso mural, ele fica bem colorido aqui. E eu vou deixando, tá bom? Bom, e hoje, o que vamos fazer? Vamos continuar lá na nossa postila. Sim, e vamos fazer esta atividade aqui, do numeral 6. Olha, e nós vamos pintar os animais que aqui estão. Opa, caiu a postila. Nós vamos pintar esses animais. E o tratador, sim, tem uma pessoa que lá na fazenda, esses animais não são domésticos, né? São animais da fazenda. Animais domésticos é aquele que fica com a gente em casa. O cachorro, o gato. Esses animais aqui, eles ficam na fazenda. O boi, a vaca, a ovelha, fica lá na fazenda. E esses animais são animais da fazenda. Então, nós vamos pintá-los e deixá-los bem coloridos e bonitos. E tem uma pessoa para dar a comida para esses animais. Eles pastam, mas, né? Eles vão lá no pasto comer a graminha, mas também tem uma pessoa que precisa dar a ração, dar os nutrientes que esses animais precisam. E eles, por isso que ele está aqui, tratando desses animais. E nós vamos deixá-los, deixá-los bem bonitos. Conto com vocês. Bom, e depois? O que vamos fazer? Nossa! Pinte os quadradinhos que tem o numeral 6 escrito corretamente. Aqui, tem um monte de numeral 6, mas nem todos estão de maneira correta. Nós vamos precisar do nosso olhar de detetive, para nós encontrarmos o numeral de escrita correta. Para nós contarmos. Ai, que susto! A princesa bateu, que eu dei o pulo. Princesa! Vem aqui, princesa! Vou mostrar para vocês, pessoal. Eu já falei, ela não sai do meu pé. Vem aqui, princesa! Vem aqui, princesa! Vem aqui! Peraí, pessoal! Olha aqui a princesa! Hoje ela está aqui, ó, com os rabinhos. Toda bonitinha! Toda bonitinha! E está latindo e me assustando aqui na hora da aula. Ah, princesa! Fala oi para os nossos amigos, princesa! Ih, que já quer descer do colo, muito espaventada! Vai lá, princesa! Para de latir, tá bom? Vamos lá, pessoal! Vocês têm aqui esse modelo. Então, nós vamos olhar, vamos passar o dedinho em volta, e nós vamos olhar aqui embaixo para a escrita correta. Depois, nós vamos treinar, cobrindo o pontilhado. Nesse momento, como aqui só temos os pontilhados, nós podemos fazer colorido com a nossa canetinha. Mas, pessoal, prestem atenção no movimento, tá bom? Podem fazer com a canetinha, colorido. E depois? Hum, agora nós vamos pintar seis vacas. Como eu disse, as vacas são animais que ficam lá na fazenda. E nós vamos pintar, vamos pintar seis vaquinhas. Vamos deixar a nossa atividade bem bonita. Não esqueçam de colocar nome e data. Bom, pessoal, até a próxima. Por hoje, fico por aqui. Um super beijo e espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Tchau! Tchau!